Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jaime Barbosa. O residencial Jaime Barbosa trouxe uma grande oportunidade para você que está pensando em mudar de vida. Casas de alvenaria com 64 metros quadrados, com paredes duplas, piso em porcelanato classe A, dois quartos, sala e cozinha integrados, churrasqueira e garagem, além de incrível posicionamento solar. Com pátio privativo e jardins em todas as residências, calçamento interno e bloqueto, luz e água individual, além de ótima localização e segurança. Com o residencial Jaime Barbosa, você terá sua casa em um bairro planejado, próximo a tudo o que você precisa, padaria, salão de beleza, praia e um centro comercial. Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jaime Barbosa. Música Música